Olá pessoal, hoje o canal Uma Vez vai contar para vocês a história iguais mas diferentes Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Existem certas palavras com letrinhas bem iguais, mas na frase elas parecem que não se parecem mais Há o cabo de vassoura, há o cabo militar, há o cabo que é uma ponta que aponta para o mar A rosa vermelha é rosa se a gente fala de flor, mas somente a rosa rosa é também rosa na cor O pequeno barco à vela navega devagar, levando uma vela acesa para a rainha do mar Sentindo dor na bacia, dona Laura não podia lavar toda a roupa suja que estava na bacia Um som bonito eu ouvi, dó, mi, ré, dó, si, sol, lá Era uma banda tocando, vinha da banda de lá A maçã é uma fruta que como com o mesmo gosto com que gosto de beijar a maçã que tens no rosto Lavando a roupa do filho, percebeu a dona Elisa que havia mancha de manga bem na manga da camisa Há o canto onde a gente gosta de ficar sentada ouvindo o canto gostoso de uma ave emplumada No alto daquele monte nunca monte num cavalo, com um monte de pinotes ele pode derrubá-lo O Juvencio vive bravo porque o povo dele chacota, pois sua galinha só bota ovos na sua bota As palavras como vimos, mesmo de escritas iguais, na frase são diferentes e não se parecem mais Essa foi a história, iguais, mas diferentes Gostaram? Um beijo bem grande pra vocês e até a próxima!